Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o buildão da galera E como convidado dessa vez eu tenho Marilene Olá E Marlena, fala qual foi o tema de hoje pra galera Foi morcego Batima Batima Não foi batima, foi morcego Alguém deu aula nesse buildão mano É Deram aula nesse buildão Então galera, já deixa o seu gostei aqui embaixo Fique com o vídeo, vai Então vai Marlena, eu só quero ver você fazer o morceguinho mais bonitinho desse mundo Pô, 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 pelo amor de Deus você faz essas coisas não Ainda nem entendo porque vocês me chamam pra esses vídeos aqui de ficar construindo Mas a gente constrói, né, a gente tenta assim Não, não, é muito fácil fazer o morcego, é sério, ó Ó, 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 não tô vendo É verdade Pô A base do morcego eu fiz o H, olha só, eu fiz o H, pra você ter ideia Você tá fazendo base de morcego, eu tô fazendo base porra nenhuma Pai, Lê, tem que fazer a base do morcego, você vai começar a fazer o morcego como? Eu tô fazendo a ava dele, uma das a... Pfff Ela não sabe nem o que tá fazendo Eu nunca sei, Spock, pelo amor de Deus Ajuda ela, pai Me ajuda Aqui Ó, ó, eu acho que tá ficando padrão o bololô Eu não sei fazer isso não, precisa de uma aula, umas aulas único jazz De pixel art Aqui, ó Deixa eu ver Tá tenso, meu morcego, viu? Tá tenso O meu tenso é apelido, velho Ó, ó, é... É... Se você fazer Speed Builders, que é só copiar Ah, não, aí só copiar não é bacana Aqui Aqui, espera... Tcharam Meu Deus Marilene, vou te surpreender O Pock, você sabe construir Aí não tem graça, nossa Por que você não sabe... Ela, nossa Nossa senhora Aqui o negócio tá ficando feio, gente Feio? Ah, graça Aqui, peraí Ai, Batman Aqui, ó Tá fazendo Batman, né? Tá fazendo Batman, né? É que o meu Batman tá meio feio Meu Deus Espera aí Não, mas eu acho que tá simpatacendo a melhor construção Que eu já fiz de Beanie Battle Beanie Battle Não tá parecendo, assim, um morcego, mas... Vai ser o Benz, né? Vai ser o Benz É, vai ser o Benz Ó, fiz o morceguinho atrás Acho que se a galera beber um drink antes Eles conseguem ver um morcego aqui Galera, tô muito curioso pra ver O que que Marilene fez, mano O morceguinho da Marilene Ah, ó, 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 Marilene E o pessoal fica perguntando pra mim Que... Você tá muito torto, viado Que se o Marilene que eu falo nos vídeos é você Claro que é, me respeita É Marilene Mano Isso tá muito ruim Não, Marilene, não é que tá ruim É, aos seus olhos tá ruim Mas aos olhos da galera vai ser a perfeição Relaxa Agora, o esquema é eu pôr... Esse bloco aqui pra ficar boladão, mano Boladão Aqui Sobe Aí Agora, Marilene, eu tenho que deixar de noite Pra dar aquele clima, sabe? Ai, dá pra mudar isso aí? Ah, não Você tá de brincadeira com MyFace Eu sei de no... Não, agora ficou bonitinho o meu Agora, Marilene, eu vou colocar raios, Marilene Eu não sei nem o que ele tá fazendo Gente, não sei fazer nada disso aí, não Não sei fazer nada disso aí Olha lá, olha lá meu Batman Mano, tá tranquilo, tá bonito, Marilene Já praticamente eu terminei já Pô, na moral, eu tô até orgulhoso do meu Tá começando a ficar bonito Será que eu vou construir o Batmóvel? Deixa eu ver se dá tempo Começando a ficar bonito Marilene, eu vou fazer o Batmóvel Nossa, tá fazendo o Batman mesmo Eu, eu... Não, o Batman é só um complemento Morcego eu já fiz Deixa eu ver se dá pra fazer o Batmóvel Deixa eu ver se dá tempo Dá tempo, dá tempo? Não dá Mas a gente tem aqui Eu quero lã branca Só sei fazer com lã Não sei construir nela sem lã Peraí Pneuzinho Não, não dá pra fazer Não vou inventar, não Não vou inventar Eu não vou mexer Marilene, terminei Tô aqui tranquilão Eu vou espiar os vizinhos, Marilene Será que você é minha vizinha? Deixa eu ver Ah, esse não dá pra ver Ah, na moral Eu até que tô um pouco orgulhosa Assim, do meu morcego Tá um pouco... Um pouco orgulhosa? Tô talvez um pouco orgulhosa Do meu morcego Jesus amado Tenho um muito bom do meu lado, Marilene Pô, aqui não me assusta não, por favor Vamos parar Aqui Deixa eu... Ela tá dando risada Tem que rir, né? Cadê, cadê? Deixa eu ver Eu quero espiar esse daqui Esse daqui É a Malena do meu lado? É a Malena? Ah, ah Eu não consigo ver Não é a Malena, não Não é a Malena Mar, falta 20 segundos pro final É, não me assusta não, mano Porque eu tô tentando fazer uma mudança simétrica aqui no bagulho E aí, se pá, não vai dar Ó, é sério Teve o filme do Batman vs Superman Pra mim foi um filme muito bom Então eu tenho esperança de que eu ganhe esse daqui Ai, meu Deus, fudeu Já assistiu, Mar? Batman vs Superman? Sim, achei ruim Sério? Sério Ah, não acredito Tava quase, mano Tava quase Que merda é essa? Que que é isso? Nossa senhora, super pupão Não, isso daqui é pupão, véi Super pupão, que merda foi essa? Tô chateada É uma gaiola de morcegos Meu Deus, que que é isso aqui? Que que é? Ah, não Até que tá... Eu vou dar um ok Eu vou dar um ok Eu vou dar um ok Porque ele tentou Oi? Ok, vamos botar vários na pupão Não, não Muito ruim, querido Não adianta botar uns bagulho assim, não Esse aí tá pior que o meu, viado Esse aí tá pior que o meu Eu vou dar um pup, mano Eu dei um pup também Esse aí tá pior que o meu Eu vou dar um pup O que que é isso? Ah não, que merda Ah, não, 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 não Não, não, não Olha aí o meu Caraca Olha o meu aí Eu vou dar uma legendária Que eu quero que ganhe É uma... Ficou ruim não, viado Cruzou um morcego Com um coelho Ah, tá melhor Porque essa galera aí Eu vou dar um ok Pra essa aí O meu foi o melhor Esse daqui parece um zubat Fiquei orgulhosa do meu, mano Fiquei muito orgulhosa Que que é isso, velho? Que que é... Oh, esse daqui ficou top, hein? Mas não é um morcego Não, não é um super pup Não é morcego Não é morcego A galera tá nervosa A galera tá nervosa Super pup fez também É, é Ué, eu montei um morcego O cara vai... Não, esse daqui é pupinho Muito feio, muito feio Olha que ganhou O morcego ganhou, viado O morcego, o coelho Morcego com câncer Mas galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de apoiar Com o seu gostei aqui embaixo Tô muito feliz A primeira vez que eu ganhei O vídeo de Beto O canal da Valera Tá aqui embaixo na descrição Ela inventou a nova espécie de morcego Que ia casar louco com o coelho O morcego tá maravilhindo Você pare Você pare Eu ganhei Você não ganhou Tá? É, galera Infelizmente Mas eu fiquei em segundo Tô logo atrás Mas não, pô Ganhei O segundo não é primeiro lugar É, verdade Chateado Valera, quer falar alguma coisa pra galera? Eu quero falar que eu tô muito feliz Obrigado mãe Obrigado pai Obrigado todo mundo aí Que me ensinou a construir no Beauty Bell Ou seja, ninguém É isso aí Ganhei Após ganhar o passo ou repasso Ela ganha no Beauty Bell Não é, Valera? Eu sou uma pessoa de vitórias Então é isso Um forte abraço Mano, pô Falou! Tchau